Olá pessoal, vazam 117 milhões de senhas do LinkedIn. Criadores do vírus Tesla Crypt liberam a chave mestre de criptografia. Violações de cibersegurança afetam 90% das empresas no Brasil. Meu nome é Gilberto Sudré e aqui começa o SecuritCast News. O hacker está vendendo na Deep Web 117 milhões de senhas de usuários do LinkedIn. Isso está sendo ofertado na Deep Web por aproximadamente 5 bitcoins, ou cerca de US$ 2.200. A transação foi anunciada em um mercado ilegal chamado The Real Deal. Aparentemente, as informações vêm de uma invasão que o LinkedIn sofreu em 2012. Apesar da maioria das senhas estarem criptografadas, 90% delas, segundo o hacker, já foi quebrado através de técnicas de força bruta. Apesar do LinkedIn não ser uma plataforma onde tenha muitas informações privadas ou dados bancários, muitos usuários utilizam a mesma senha do LinkedIn em outras redes sociais ou serviços da internet, o que acaba expondo o usuário nesses outros serviços. Então é a hora de trocar as senhas e, se possível, utilizar a autenticação de dois fatores. Situação inusitada aconteceu essa semana. E uma boa notícia para quem foi vítima do vírus chamado de Tesla Crypt, aquele que criptografa os dados e o atacante pede um valor como resgate. Os cibercriminosos responsáveis pelo vírus decidiram pedir desculpas às suas vítimas e liberar o que chama de senha mestra, uma senha que consegue descriptografar todos os dados. A partir daí, vários programas foram desenvolvidos para poder descriptografar, usando essa senha mestra, os dados que estavam gravados ou criptografados nos HDs. E você está se perguntando, sem explicação nenhuma, por que será que eles liberaram isso? Consciência pesada? Talvez. Talvez a gente saiba exatamente por que aconteceu essa liberação da chave mestra. Quanto aos computadores eram infectados, então as dados eram criptografados, e agora com essa chave mestra você, o usuário, pode descriptografar os seus dados, os dados que estavam no computador. Curiosamente, os desenvolvedores do malware também tinham um serviço de suporte técnico que ajudava as vítimas a resolver o problema do ataque e descriptografar os seus dados mediante o pagamento. Uma empresa de segurança entrou em contato com esse suporte técnico para ir para a surpresa dessa empresa. Eles receberam a chave mestra gratuitamente, sem problema nenhum. Violações de cibersegurança afetam 90% das empresas no Brasil. Uma empresa acaba de colocar o Brasil entre os países mais vulneráveis do mundo. O relatório da pesquisa que envolveu o México e o Brasil diz que 9 em cada 10 organizações do Brasil já foram atingidas por pelo menos uma violação de segurança ao longo de 2015. E de acordo com a mesma pesquisa, essa violação de segurança foi classificada como grave. Na comparação com outros 11 países avaliados na pesquisa, o Brasil ficou entre os mais vulneráveis. 81% das empresas brasileiras relataram violações de segurança cibernética relacionadas a dispositivos móveis, tais como dispositivos perdidos, malware móvel e ataques de phishing. Outro ponto relacionado ou divulgado nesse relatório é que os erros humanos são os que mais causam riscos à segurança cibernética, com 58 contra 42% dos erros tecnológicos. Então, de novo, o ponto mais vulnerável que a gente enfrenta hoje em dia sempre são as pessoas, ou seja, mudar os hábitos é muito difícil em relação a isso. Um abraço e na próxima semana mais Secretos de Cash News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho